Olá meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje como vocês estão a ver, eu troquei aqui um bocadinho as voltas ao canal, estou num sítio diferente, estou a gravar com uma câmera também diferente, com as G7X, espero que a qualidade esteja fixe. Dando aqui continuidade aos nossos vídeos de regressas às aulas, hoje venho-vos trazer um look de maquilhagem utilizando apenas 5 produtos e é um look de maquilhagem que quase parece que vocês não estão a utilizar a maquilhagem, que é muito fixe porque normalmente é o que vocês me pedem, looks naturais e simples e então eu hoje venho-vos mostrar como é que vocês podem fazer isso apenas com 5 produtos. Mas antes de avançarmos, não se esqueçam de se subscrever ao canal se ainda não estão subscritos aqui em baixo para ficarem a par de todas as novidades desta série de regressas às aulas e se já são subscritos e não estão a receber as notificações, venham fazer parte da squad da notificação clicando no sininho aqui em baixo. O primeiro produto que eu vou utilizar é esta base da L'Oreal que é a Nude Magic Cushion, eu adoro esta base, eu utilizo o tom intermédio, existem 3 tons apenas e ela é muito fixe porque é uma base em esponjinha, ou seja, facilita imenso a aplicação para além de que deixe um toque muito natural na pele, parece que vocês não estão mesmo a utilizar nada. Ela vem normalmente com o aplicador, mas eu sou sincera, eu gosto de utilizar esta base com um pincel e por isso é o que eu vou fazer, vou então colocar um bocadinho do produto e passar por todo o meu rosto. Como podem ver, esta base é de leve cobertura, mas ajuda a esconder algumas imperfeições da pele e alguma vermelhidão que possa existir. Um dos grandes truques para se fazer um look bem natural é utilizarem produtos que sejam cremosos ou líquidos para que eles fiquem com um aspecto mais natural na pele e por isso eu hoje vou utilizar este highlighter que é da Kiko e é o Highlighting Drops, ele é muito bonito, tem assim um tom douradinho. O que eu vou fazer é colocar um bocadinho do produto no meu dedo, assim para aquecê-lo e depois passar aqui um bocadinho acima das minhas maçãs do rosto. Quando estiverem a aplicar iluminador, pensem em locais em que normalmente o sol bate no vosso rosto e fica realmente assim com um aspecto mais iluminado e natural. Eu vou colocar aqui em cima, da zona da sobrancelha também, que é normalmente onde temos algum brilho, no queixo também, pontinha do nariz, também podem prolongar um bocadinho aqui pela cana de nariz. E um dos meus truques favoritos é colocar também aqui no canto interno do olho, e isto vai acabar por vos abrir imenso o olhar, sem vocês precisarem de sombras. O iluminador é realmente uma arma poderosíssima para fazer este tipo de looks, porque vejam, o meu rosto está com um brilho muito natural, parece que não tem base absolutamente nenhuma, exatamente porque voltei a devolver o brilho que originalmente a minha pele tinha. O terceiro produtinho vai-nos ajudar a ter a pele um bocadinho mais bronzeada e bonita, assim com um toque de verão. E o produto que eu vou utilizar para fazer isso é este bronzer da Hoola, da Benefit, que eu adoro. É um dos meus favoritos, como vocês podem ver. Um grande truque para vocês bronzearem bem a vossa pele é utilizarem um pincel assim bem larguinho, porque a ideia não é contornar o rosto, mas sim apenas aquecê-lo. Passam também um bocadinho na zona do pescoço para devolver algumas sombras ao vosso rosto, assim como na zona da testa. Uma das coisas que eu mais gosto no meu rosto são os meus olhos, e por isso vou evidenciá-los e fazer com que eles se super saiam um bocadinho mais, utilizando máscara. E a máscara que eu vou utilizar é Miss Baby Roll, da L'Oreal, que eu gosto imenso. É a minha máscara favorita de momento. E eu vou então aplicar apenas nas pestanas superiores. Quando queremos atingir um look mais natural, tentem encontrar uma máscara que não cause grunhos e que separe bem as vossas pestanas. Para finalizar este look, obviamente que a minha recomendação é vocês utilizarem um bálsamo ou um batom do Cier, que é o mais simples e prático para o dia-a-dia. No entanto, eu como tenho os lábios com muito pouca definição e muito pouco contorno, mal se vêem, eu sinto sempre a necessidade de utilizar um batonzinho. E portanto, eu tenho aqui 4 opções. Vocês utilizarem um lápis, que é normalmente o que eu utilizo, ou então um batom cremoso que vos deixe um acabamento abuldado nos lábios. A minha opção 2 vai ser este batom aqui da L'Oreal, que tem sido o meu favorito, que é o Lip Paint Matte. Mas vocês também têm boas opções na Kiko ou até mesmo na Body Shop, que eu pessoalmente adoro. E tentem sempre procurar um batom que seja muito semelhante ao tom do vosso lábio natural. Claro que vocês não têm que utilizar estes 5 produtos que eu utilizei, vocês podem utilizar os que vocês mais gostarem, ou aqueles que se adaptam melhor ao vosso tipo de pele. Mas, se vocês andarem à caça de novos produtos e quererem comprar 5 produtos para fazer este look, aqui ficam as minhas recomendações. Escolho uma base levezinha apenas para cobrir algumas imperfeições. Um iluminador em creme para um toque mais natural. Um pó gronzeador para todo o rosto, com um pincel bem largo. Máscara preta que vos ajude a alongar as pestanas e a separá-las. E por fim, um bálsamo hidratante ou um batom que seja semelhante ao vosso tom de lábios. Se vocês acharam estas dicas úteis e gostaram deste vídeo, deixem o vosso grande gosto aí em baixo para apoiarem o canal e a nossa série de regressos às aulas. E não se esqueçam, obviamente, de subscrever se ainda não o fizeram. Se não queres perder nenhum conteúdo aqui no canal, ativa o sininho aí em baixo perto do botão de subscrição e vem fazer parte do squad da notificação. Que é sempre bom porque assim ficas a conhecer em primeira mão os conteúdos que vão surgindo no canal com uma notificaçãozinha que vai aparecer no teu telemóvel. E por hoje é tudo, meus amores. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado deste look e que tenha sido útil para todos vós. E é claro, vemos-nos então no próximo vídeo. Beijinhos! Tchau!